Olá, eu sou João Conte, ocupo cargo de diretor executivo da Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos de Inspeção, ABIT. Nós estamos fazendo hoje o nosso Gente de Opinião. E falando em Gente de Opinião, aqui o Antônio, conosco. Uma apresentaçãozinha sua, por favor, Antônio. Olá a todos, meu nome é Antônio Márcio, sou diretor aqui da BEND, conselheiro de gestão passado, sou diretor agora nessa gestão. Sou diretor de operações também da Grupo CCR, linhas 4 e 5. E estou aqui para a gente bater esse papo aí um pouquinho sobre a ferrovia. Nós sabemos que os ensaios não destrutivos são utilizados para a inspeção de equipamentos sujeitos a alto risco. Isso é necessário frisar a importância da aplicação na indústria metroferroviária. Queria que você falasse um pouquinho para a gente exatamente desse foco. Os ensaios não destrutivos, ele é muito importante hoje para a ferrovia. Porque muitas técnicas preditivas nós acabamos utilizando essa tecnologia. Por exemplo, toda a parte de eixos ferroviários, toda a parte de rodas ferroviárias, toda a parte de estrutura. Então hoje você usa muita parte de líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrassom. E isso te dá segurança para nós podermos transportar hoje, eu acho que no município de São Paulo, somando todas as operadoras, mais de 8 milhões de passageiros no dia. Então é muito importante os ensaios não destrutivos, até para poder garantir a segurança do transporte desses 8 milhões de cidadãos. Sem dúvida alguma é de vital importância, né Antônio? Você trabalhou durante muitos anos numa empresa pública que é o metrô e agora foi para a área privada. Já deu para sentir a diferença? Como é que você está se aclimatando a essa autoempresa? Bom, já deu para sentir bem essa diferença, né? Depois de 35 anos numa empresa pública, né? Com uma interferência política muito grande, questões sindicais também, interferência sindicais muito grande, né? Você ir para a empresa privada, aonde o teu foco é resultado. O que nós temos que fazer hoje? É transportar da melhor forma possível os nossos clientes. Proporcionando para eles uma melhor experiência possível de transporte dentro do nosso sistema. Esse é um objetivo comum, na verdade, de ambas as empresas. Mas o foco hoje é muito mais no cliente, sem precisar se preocupar com essa questão, infelizmente, sindical, interferência sindical e política. Antônio, fazendo uma comparação com os centros mais avançados, Estados Unidos, Europa, enfim, como é que está o nosso estágio de aplicação de ensaios no sortil na área metro-ferroviária? João, com relação à questão de tecnologia, nós não ficamos atrás de nenhum outro grande país, né? Ou nenhum outro grande centro. Porque hoje, com a globalização, todas essas técnicas, você tem fácil acesso, né? Você tem muitas informações. E hoje, todo o suporte que hoje a BEND dá para todo esse tipo de serviço, para a gente, nos faz ou nos torna igual a qualquer outro grande centro aí. Perfeito. Antônio, queria estender os nossos agradecimentos a você, reiterar pela sua presença, por esse bate-papo rápido. Nós pretendemos explorar bastante a aplicação do ZEND nesse setor industrial, de repente, filmar a aplicação durante uma manutenção. Enfim, o primeiro bate-papo, a gente vai explorar bastante isso aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco da questão dos saídos destrutivos na área metro-ferroviária, né? E isso, para a gente, nos proporciona uma tranquilidade e uma segurança muito grande. Porque hoje você pode entrar nos nossos equipamentos, nos nossos trens, com a certeza que você tem todos os equipamentos mapeados e todos os equipamentos garantidos, através de uma manutenção muito forte, né? E que você pode fazer o teu trajeto aí com total segurança. Muito bom. E gente de opinião, tem uma opinião muito boa. Nós dois somos pandeiristas.